Rádio Vizela, sempre ligados consigo. Sim, nós sabíamos as dificuldades que iríamos encontrar, conhecíamos bem o Vizeu, uma equipa com qualidade, muito bem orientada e escolhemos a melhor estratégia, a estratégia no fundo é adequada ao momento em que estamos e conseguimos vencer, que era o mais importante. Não sabemos as dificuldades que vamos encontrar, a segunda liga, para quem conhece, é assim, fora em casa não conta nada. Também não queria deixar passar em claro, mais uma vez, os adeptos que se deslocaram aqui ao estádio do Vizeu, é uma viagem longa, eles fazem sacrifícios, mediante um calor enorme, abdicam por vezes de estar com os que mais gostam, para estarem com o seu clube de coração. Isso para nós é muito, muito importante, estamos gratos, reconhecemos esse apoio vindo de fora e ajuda-nos seguramente a conquistar vitórias.